Na Galiléia, Jesus reencontra os irmãos Simão e André. Da primeira vez que eles se encontraram, eles estavam na Judéia e os dois eram discípulos de João Batista e ouviram João dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus. Naquela ocasião, os dois seguiram a Jesus e Simão ganhou um novo nome, Pedro. Isso está no primeiro capítulo do Evangelho de João. Daquela vez, eles foram convidados para conhecer onde Jesus morava. Era um chamado para a salvação, o mesmo chamado que Jesus faz a cada pessoa que tem o primeiro contato com ele. Você quer saber onde eu moro? Então venha comigo. É mais ou menos assim que ele diz a cada coração. É um convite para ir para o céu. No reencontro na Galiléia, agora, que é descrito por Mateus, os dois, aqueles dois irmãos, são chamados para o serviço. É outro tipo de chamado agora. A ordem é sempre assim. Primeiro você recebe o convite para ser salvo, depois para servir. Primeiro a fé, depois as obras. Primeiro o perdão dos seus pecados, depois o fruto da fé. Primeiro o céu, depois a terra. Simão e André eram pescadores e Jesus os chamou para serem pescadores de homens. Tudo o que eles precisavam fazer agora era seguir a Jesus. A capacitação e o poder para transformá-los em pescadores de homens viria de Deus e não de uma faculdade de teologia ou algo assim. Não seria uma pesca com redes também. As redes eles deixaram para trás. Não era para eles saírem por aí aprisionando as pessoas, mas libertando. Andar com Jesus faria deles iscas vivas. Eles deviam levar o sabor e a fragrância de Jesus por onde quer que passassem. O pescador, ele vai onde o peixe está. Ele corre riscos, não faz barulho para não chamar atenção para si. É de Jesus, é de perdão, é de salvação que o pescador de homens fala. Não de religião, costumes ou prosperidade. O tema do pescador de homens é Jesus, o mais próximo que Deus chegou do ser humano. E as boas novas não são uma lista de tarefas, mas a notícia de que Jesus morreu e ressuscitou para salvar e justificar o pecador. Neste capítulo 4 do Evangelho de Mateus, mais dois pescadores são chamados para se tornarem pescadores de homens. O nome deles é São Tiago, os nomes são Tiagos e João. Tiago e João. Eles imediatamente deixam o barco e seu pai, Zebedeu, e seguem a Jesus. Imediatamente, Jesus tem prioridade. Muitos empreendedores, políticos e artistas daquela época tiveram seus nomes apagados pela poeira dos séculos. Os nomes dos pescadores Pedro, André, João e Tiago só permanecem até hoje porque tiveram um encontro com Jesus e foram chamados para anunciar as boas novas da salvação. Que é o que significa a palavra Evangelho, boas novas da salvação. Esse encontro com Jesus sempre tem consequências eternas. E você? Já foi pescado? Já foi chamado?